Eu ando a verra, desde a vida do horror que é Eu ando a barra de caralho, me ando a barra do meu cabaré Eu ando a barra e a casa que eu não me lembrava tudo, né? Eu ando a barra de caralho, me ando a barra do meu cabaré Eu ando a barra de caralho, me ando a barra do meu cabaré Eu ando a barra de caralho, me ando a barra do meu cabaré Eu ando a barra de caralho, me ando a barra do meu cabaré O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?